Fala aí pessoal, beleza? Mais um vídeo no canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui mais um set querido e amado da coleção. Eu fiz um vídeo parecido com esse, só que do set do Guerra Infinita. Vou até deixar aqui no link da descrição. Quem quiser assistir o vídeo, assiste aí que é bem bacana. E agora chegou a vez de falar um pouquinho do set da Era de Ultron. É um set que eu não tenho todas as figuras que lançaram, mas eu consegui pegar bastante coisa. Faltam algumas, depois eu vou falar o que ainda falta aqui. E provavelmente tem coisa que vai continuar faltando porque não tem chance de pegar. Enfim, tem que ser realmente um achado, cair do céu praticamente, mas a gente chega lá. Então eu vou compartilhar com vocês aqui esse set fantástico. Falar individualmente aqui rapidamente das figuras. Começando pelo Thor. O Thor é uma figura que eu tenho até um carinho muito grande, na verdade, pelo personagem. Tem vídeo no canal até falando especificamente de Thor. De toda a coleção que eu tenho do Thor. Não vou ficar me alongando muito. Quem quiser curtir, dá uma olhada lá nos meus vídeos, lá na minha playlist que estão lá, beleza? Mas esse Thor aqui da Era de Ultron especificamente é sensacional. É uma versão mais morena do Thor. Uma versão mais bronzeada. Mas muito bem feita. Mantenho esse Thor em posição de vela para não ter problema com rachadura de braço. Então ele fica assim, agora, hoje, amanhã e sempre. Aí passando um pouquinho aqui para trás. Nosso gavião arqueiro, né? Essa roupa do gavião é bacana porque permite várias posições. Ele é uma figura que dá para fazer bastante coisa em termos de posições. Porque vem muito acessório, vem muita coisa. O meu ali está com o arco fechado. Mas é uma figura também que eu gosto muito. Inclusive, acho melhor do que o arqueiro do primeiro set dos Vingadores. Que eu também tenho. Em breve eu vou fazer um vídeo também do primeiro set. Enfim. Mas não é tão popularizada, mas é bem bacana. Aqui, uma das figuras que não é tão comum, né? Ficou até um pouquinho rara. Que é o Ultron Mark II. Aí, uma das figuras que eu não tenho é justamente a Mark I. Que é aquela toda destruída, que aparece bem rapidamente no filme. Mas essa daqui é muito show de bola. É muito legal. Ela é de plástico, né? Vou tentar filmar aqui, assim. Não é da Icast, é de plástico. Ela acende os olhos e tal. Então, quando acende os olhos, fica muito parecido com até a figura que aparece nos filmes. Aliás, no filme, né? Mas a minha está sem bateria nesse momento. Porque eu tiro as baterias para não ter risco de estourar dentro da figura, né? Passando aqui para o nosso capta, Steve Rogers. Também tem vídeo no canal falando só de Capitão América. Agora se enfocou. Quem quiser curte lá. Esse Capitão da Era de Ultron é um Capitão bem popular, né? Em termos de colecionismo. É um Capitão bem valorizado. Gosto bastante dele. Aqui no fundo, temos o Visão. O Visão... Cara, a figura é muito bem feita, assim. Muito fiel com o que a gente tem no filme, né? Aliás, nos filmes. O único problema dessa figura aqui é a questão da durabilidade da roupa. Que se você bobear e fizer uma posição um pouquinho mais... Um pouquinho mais agressiva, ele marca. Então a minha fica em posição de vela desde que saiu da caixa. E assim permanecerá também. Mas é muito, muito legal. Eu acho a head dela extremamente bem... Bem próxima da... Do rosto da fisonomia do ator, né? E aí passando aqui pro fim da fila. Nosso querido e amado Hulk. Essa versão da Era de Ultron tem uma cor meio esquisita. É um verde um pouco mais claro. Que de fato aparece em alguns momentos do filme. Essa versão que eu tenho é a versão regular, né? Tem a versão deluxe. Que ela vem com... Uma outra opção do peitoral ali pra cima. Do abdômen pra cima. Que é eles fazendo um Hulk esmaga. Vou até colocar aqui na tela pra vocês verem do que eu tô falando. Mas essa minha é a mais simples, né? Porém, é muito bacana. Principalmente por essa questão dos shorts. Está completamente diferente do que é na primeira versão que eu também tenho. Em breve, de novo, vou fazer o vídeo no canal. Então é uma versão bem, bem, bem bacana. E uma coisa que é muito legal é esse detalhe dos dentes, né? Essa cara de fúria do Hulk aí. Animal. Aí passando aqui pra frente. Nossos amigos de lata. Aqui a Mark 45 do lado esquerdo. E a Mark 43 do lado direito. Justamente uma das outras figuras que eu não tenho. Na verdade eu não tenho três figuras desse set. Uma, como eu falei, é a Mark 1 do Ultron. A outra é a Mark 44, mais conhecida como Hulkbuster. Então, desse set do Aero de Ultron eu não tenho. Porque custa quase um carro popular. Então, essa provavelmente vai ficar faltando. Mas enfim, os dois, cabeça de lata, estão aí. Gosto bastante deles. Também tem vídeo só do Homem de Ferro no canal. Quem quiser, confere lá. Passando aqui pra trás. Nossa querida Viúva Negra. Essa versão especificamente da Viúva Negra É uma versão Que Trouxe muita dor de cabeça Pros colecionadores Em função da roupa Ela meio que se desmanchar Esse courino aqui que A Hot Toys colocou na roupa É bem vagabundo, né? Como é da maioria das roupas Inclusive da própria Viúva Negra A minha eu consegui Num estado que tá muito bom Tem pequenininho Assim, detalhes mínimos Do mínimo Que qual dá pra enxergar Então Também é uma figura Que fica na posição de vela Constantemente E Assim que Eu tenho tempo Eu passo alguma coisa Também pra hidratar o couro Aqueles produtos automotivos Enfim Porque vale a pena Porque eu acho que realmente Aumenta um pouco a durabilidade Ah, e aqui os irmãos É A Feiticeira E o Nosso amigo Mercúrio É O Mercúrio Não preciso nem dizer Que é a peça única Da coleção inteira Dos Vingadores, né? Ele teve começo, meio e fim Nesse filme Se eu deixei escapar Um spoiler aí Pra alguém que não viu o filme Foi mal Agora já foi Mas É Falando da Feiticeira aqui Eu acho ela bem legal Porém acho que Poderia ser melhor Eu nunca vi a versão ao vivo Da Feiticeira Do Guerra Civil Não sei qual que é melhor Mas essa daqui Pra O que eu tenho Hoje Em termos de expectativa E Resultado De Feiticeira Especificamente Tá de bom tamanho Já o Mercúrio Eu acho Muito, muito bem feito A head Muito Parecida Com a do filme Com a do ator A roupa Não tem muito O que O que ser de diferente Acho que o detalhe Mais legal dele É o tênis O tênis dele É bem bacana É muito bem feito Enfim A roupa como um todo É bastante próxima Do que a gente vê No filme E aí pra terminar Ali No fundo Por último Mas não menos importante A versão da Máquina de Combate A War Machine Da Era de Ultron Que também aparece Bem pouco no filme Mas Pra efeito de set De coleção Tá aí Ela é muito parecida Inclusive com Com A figura Do Da Máquina de Combate Do Homem de Ferro 3 Basicamente A mesma figura Só que um pouco Mais escurecida É Mas Tá aí Pra não Não deixar De faltar No set Já que foi Uma figura Que deu Pra Pra pegar Negociar Por um preço Bom Enfim Então é isso aí Meus amigos Mais um set Aí dos Vingadores Compartilhado com vocês Eu já compartilhei De novo Guerra Infinita Que eu já falei Agora Da Era de Ultron E vou fazer Um vídeo Depois do Primeiro set Do primeiro filme Dos Vingadores E aí Na medida do possível No futuro Quem sabe Talvez Eu tenha Um vídeo Do Das figuras Dos Vingadores Ultimato Apesar que Esse tá numa Realidade bem Bem distante Com esse negócio Do dólar Enfim Então é isso Gostou Do vídeo Deixa um like Aí Se inscreve No canal Em breve Provavelmente Nos próximos dias Vai ter um comparativo Bem Bem legal De Hulk Só falando De Hulk Então Dá uma força Aí E Qualquer dúvida Qualquer sugestão Deixa nos comentários Que a gente vai trocando Uma ideia Tá bom Grande abraço Pra todo mundo Até mais Valeu Tchau Tchau Ah E só pra não deixar Faltar Acabei esquecendo De comentar A figura Que A outra figura Que falta Além da Mark 1 Do Ultron A Hulk Buster É É a Maria Hill Então Só pra não esquecer De mencionar Beleza Valeu Até mais